Agora, vamos ver se quem nunca, se isso aí você, rapaz de rasgar, não tem a pena não, a embalagem é só para fazer o suspense. Isso aí é bem anágua, é califão. Rasga, não tem a pena não. Quem nunca na infância? Eu vou cantar a musiquinha que eu cantava, vai na ponta, vai no pé, faz de conta que é mulher. Eu vou contar uma história então, coisa séria. Então vai. O moleque estava no banheiro, com a playboy aberta, esqueceu de fechar a porta, ficou um tantinho aberto, ele está lá, os olhos fechados se acabando. Aí de repente o pai dele abriu a porta um pouquinho e fez isso. Ele falou, peita, feita, puta, peita, 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 peita.